Hi, guys! Hoje é a nossa aula 11 e a gente vai falar de preposições. Gente, preposição é uma palavrinha, geralmente pequenininha, que dá trabalho, entendeu? Porque são muitas, em qualquer idioma, em português também são muitas preposições que a gente tem, que a gente usa. Cada verbo gosta de uma palavrinha específica, não é verdade? Mas eu amo, amo preposição, é um assunto que eu gosto, porque elas ligam palavras. Então vamos ver o que são as preposições, ou em inglês, the prepositions. É uma palavra utilizada para ligar duas palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Olha só a importância da preposição. E aqui trouxe exemplos em português, que é para isso ficar claro na cabeça de vocês. Eu vim e meu irmão. Qual é a relação? Eu vim com o meu irmão. Com, essa mini palavrinha, é uma preposição, que fez a gente entender, né, qual que era a relação entre mim e o meu irmão. Carro de Mônica. De é a preposição que fez a gente entender a relação entre o carro e a Mônica. Eu estou em casa. Em é a preposição que fez a gente entender a relação entre mim e a casa. Então, essas são preposições. Até estava brincando aqui agora, que quando eu aprendi preposição na aula de português, tinha uma musiquinha com todas as preposições, vocês já ouviram falar, mas que ajuda bastante. Até porque em português a gente tem, né, também a gente estuda os verbos transitivos, diretos e indiretos, que é quando a gente usa a preposição. Quem gosta, gosta de alguém. E por aí vai. De, por exemplo, é uma preposição. E aí, em inglês, também temos inúmeras preposições, tá? Não trouxe todas as preposições aqui para vocês, até porque a gente ficaria aqui para sempre. Mas, vou mostrar para vocês quais são as ideias que as preposições podem trazer dentro do inglês, para que isso fique claro na hora de você resolver a questão. Olha só, nós temos, por exemplo, preposições de lugar, prepositions of place. E aí, alguns exemplos são in, on, at, behind, across, against, next to, né? Qual que é a frase mais falada em inglês? The book is on the table. O que quer dizer? O livro está em cima da mesa, está na mesa. Então, é uma preposição on, essa mini palavrinha, que vai indicar o local, né, o place, onde está aquele livro. Então, está aqui, the book is on the table. Next to é ao lado, behind é atrás. Eu lembro, gente, quando eu fazia prova de inglês antigamente, as pessoas falavam assim, gente, eu chutei preposição que nem um jegue. Eu coloquei in, on, in, on, in, on. Graças a Deus, isso nunca me aconteceu, porque eu aprendi direitinho quando é que era in, né, que é dentro de alguma coisa, quando é que é on, que é em cima, quando é que é at. E em inglês tem algumas regras também, você diz, I'm at school, né. Enfim, então, aqui estão alguns exemplos de prepositions of place. Mas também temos prepositions of time, que vão dar uma sensação de tempo, de quando foi que uma ação aconteceu em relação à outra. Olha só, por exemplo, after, que quer dizer depois. At, né, naquele horário. By, since, desde que, during. Eu posso dizer, por exemplo, ó, By that time, I will be at your house. Até essa hora, até essa hora chegar, pode deixar que eu vou estar na sua casa, né. A gente pode dizer, ó, By next year, I will have passed all the ENEM exams. Até o final do ano que vem, eu vou ter passado no ENEM. E é isso mesmo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa frase, I go to bed, eu vou para a cama, after, depois de assistir Netflix. After watching Netflix. Então, after é a preposition of time, nesse caso. Nós temos também prepositions of agent or instrument. E olha que interessante. Essa preposição, ela vai estabelecer a relação entre uma coisa ou um agente e o instrumento com o qual ela fez aquela ação. Olha só. At, by, with, using. I cut myself with a knife. Eu me cortei com o quê? Com a faca. Então, essas são as palavras que a gente consegue usar para estabelecer essas relações. Não é um artigo, né. Não é um, uma, sãããã. Não é um adjetivo, não está dando qualidade para nada. Não é um advérbio, não está dando qualidade para o verbo. É uma preposição. A palavra que vai conectar as coisas com sentido. Temos prepositions of manner, que são de maneira, de forma. By, with, like. Aqui um exemplo. He laughs like a pig. Ele ri como um porco. Não tem aquela galera que dá risada de porquinho? Eu não consigo imitar. Mas tem a galera que dá risada de porquinho. Tem prepositions of cause, reason and purpose. Olha que legal. Qual que é a causa, a razão, o propósito das coisas com uma mini palavrinha chamada preposição? A gente pode indicar isso. Of, for, with. Vocês veem que muitas preposições, muitas dessas palavras, né, elas se repetem. Elas podem ser usadas para mais de um objeto aqui, mais de um objetivo. Elas são tanto de maneira, quanto de tempo, quanto de causa, tá? Por isso que é importante vocês terem em mente que é legal vocês lerem as tabelinhas de preposições, terem aí um repertório de preposição na cabeça. Por quê? Não é para traduzir a preposição. Ela pode significar várias coisas, dependendo do contexto onde ela está. By, pode ser várias coisas, dependendo do contexto onde ela está. Então, tenha um repertório de preposições na cabeça. Na hora que vocês lerem o texto e virem, ah, quem é o sujeito? Quem está fazendo alguma coisa? Qual que é o verbo? Qual que é o objeto? Vocês vão entender qual que é a relação que essa preposição estabeleceu naquela frase. E aqui, na prepositions of cause, por exemplo, Paulo Gustavo died of COVID-19. Ou seja, o COVID foi a causa, a razão, e por isso a gente usou of. E temos também prepositions of possession. E aqui, olha só que legal. De novo, eu usei a preposição of para dar o exemplo para vocês. Tem vários aqui. On, of, with. Mas um dos exemplos que eu posso dar é The Great Pyramid of Giza. Aquela grande pirâmide de Giza lá no Egito. E aqui, mais uma vez, a preposição of com outro sentido. O sentido de possessão. Pirâmide quem? De Giza. Ali, o de COVID tinha um outro propósito, que era de mostrar uma causa, uma razão. Portanto, gente, para ajudar vocês justamente a terem esse repertório de preposições, eu convido vocês a dar uma olhada nos textos, marcarem as preposições, jogar no Google mesmo preposições e irem buscando. Eu trouxe esse quadro aqui do Only My English, que tem várias preposições que vocês vão ver nos textos com certeza. Vale a pena dar um print aqui nessa tela, ler de vez em quando e se lembrarem que elas existem, que elas vão estar no texto e elas não estão ali para te atrapalhar. Elas não são palavras desconhecidas que vão atrapalhar o sentido do texto. Muito pelo contrário. Elas são as palavrinhas que vão ligar o texto e fazer você entender a ideia desse texto. Beleza? Procurem preposições, leiam preposições que vocês vão se dar bem. Bom, e como aqui na sala de estudo que a gente quer aplicar o conhecimento para resolver a questão, trouxe uma questão para a gente ver preposição. Olha só. E, gente, o mais legal é que eu não trouxe nem o texto. Eu vou trabalhar só com o enunciado, porque o enunciado já vem com uma partezinha, uma frasezinha que tem tudo o que a gente precisa. O ERG 2019. The texts. Três teses sobre o avanço da febre amarela. And the effect of climate change on epidemic risk. Mentioned possible reasons for disease outbreaks. Vamos dar uma olhada nesse enunciado. Então, os textos. E aí a gente tem aqui, né, um título de texto em português e um outro título de texto em inglês. E esse outro título, é claro, traz algumas preposições. Olha só. The effect. O efeito. Of. A gente acabou de ver que isso é uma preposição. Climate change. Mudança climática. On. Outra preposição. Epidemic risk. Risco epidêmico. Como que a gente vai entender, então? O efeito. Nananã. Mudança de clima. O efeito da mudança de clima, não é verdade? On epidemic risk. O efeito da mudança de clima. Nananã. Risco epidêmico. No risco epidêmico. Gente, tá aqui, ó. Só de vocês lerem as partezinhas que não são a preposição, vocês já conseguem intuir o que é que essas preposições querem dizer, né? Então, é isso. Essa parte aqui, né? Esse título quer dizer isso. Quais são os efeitos da mudança climática no risco de epidemia? E aí, então, esses dois textos mencionam as razões possíveis para surtos de doenças. E aqui é legal vocês anotarem essa palavra aqui, ó, que pode ser uma palavra nova pra vocês. Disease. Disease quer dizer doença. E outbreaks são coisas que se espalham por aí. Por exemplo, um surto. Nesse caso aqui, eu acho que uma tradução legal seria surto. E aí, então, vamos à pergunta. A razão que está presente nos dois textos, both, quer dizer, os dois, né? Ambos os textos é animal hunting. Você pode até não saber o que é hunting, o que é caça. Mas alguém falou alguma coisa de animal por aqui? Ainda não. Claro que a gente não analisou o texto, né? Mas population growth. Population é uma palavra cognata, população. Growth é crescimento. Também ainda não vi. Governmental neglect. Negligência governamental. Nessas duas frases aqui também não tem nenhum indício de que isso poderia nos ajudar. Mas olha a D. Environmental changes. Gente, environment, que é o ambiente, o meio ambiente. Toda vez que vocês virem alguma coisa relacionada ao clima, a climate change, vocês vão ver essa palavra aqui junto, tá? É uma palavra importante de vocês saberem. Environment. Que quer dizer ambiente, meio ambiente. Changes, mudanças no meio ambiente. As mudanças climáticas também não são mudanças no meio ambiente? Pronto. Entendi aqui a relação que as preposições estabeleceram nessa frase e consegui marcar a D e gabaritei apenas entendendo as preposições e usando as palavras que são parecidas com português. Muito obrigada para as preposições. Gosto muito de vocês. Até a próxima.